E aí, Pereira, deitou na funk, cê é louco, hein, cachoeira? Mas isso não, cara, desse jeito as... Desconto o grave, tum, os alunos atuam aí, desculpa o grave, tum, dudu, os alunos atuam... Agora vai! Vai, toma! Vai, toma, só gostou! Vai, toma! Vai, toma! Só gostou, só gostou, só gostou, só gostou, só gostou, agora! Vai, toma, é sinop... Vai, toma, vai, toma! Só gostou, se você, você, vão mandar as assassinas, eu vou quem também útil! Vai, toma! Vai, toma, só gostou! Vai, toma, só gostou, só gostou, só gostou, só gostou! Atenção, fioate, a-atenção, cazabreque! Vai, toma! Vai, toma, só gostou, só gostou, só gostou, só gostou, só gostou, só gostou! Toma, a noite toda toma Toma, a noite toda toma Toma, a noite toda toma Agora vai Toma, só gostoso, vai, toma Toma, só gostoso, tô possuída agora Toma, essa é nova Toma, vai, toma Toma, só gostoso, evoquei o irmão das assassinas Evoquei também o tio, vai, toma Toma, só gostoso, vai, toma Toma, só gostoso, vai, toma Toma, só gostoso, atrição, filhote Atrição, quer saber que Pai, toma Pai, toma, só gostoso, vai, toma Pai, toma, só gostoso, vai, toma Toma, a noite toda toma Toma, a noite toda toma Toma, a noite toda toma Toma, agora vai Tô possuída agora Toma, ela vai Ha, ha, ha!